Há o Medicorubi, o brago do momento de... 5tão vai na minha 10, vem na minha direção Pai, somos a diversão da noite Tá com o saco serial então, no filho do capitão Mulher, tá com o serial então, no filho do capitão Então vai na minha tess, vem na minha direção Saco, saco, xerecão pro piru do cabertão Mulher, saco, xerecão pro piru do cabertão Então vai na minha tess, vem na minha direção Saco, xerecão pro piru do cabertão Fico de quatro que a hora é essa Eu jogo a bunda, eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto dessa Pondo teu pilo e penetra Taca o saco, serecão, do peru do capitão Mulher, taca o serecão, do peru do capitão O bravo do momento Então vai na minha desce Vem na minha direção Somos a diversão da noite Taca o saco, serecão, do peru do capitão Mulher, taca o serecão, do peru do capitão Então vai na minha desce Vem na minha direção Então vai na minha desce Vem na minha direção Taca o saco, serecão, do peru do capitão Mulher, taca o serecão, do peru do capitão Então vai na minha desce Vem na minha direção Taca o serecão, do peru do capitão Fico de quatro que a hora é essa Eu jogo a bunda, eu jogo a pepeca Tu tá ligado que eu gosto dessa Pondo teu pilo e penetra Taca o saco, serecão, do peru do capitão Mulher, taca o serecão, do peru do capitão Taca o saco, serecão, do peru do capitão Mulher, taca o serecão, do peru do capitão O prato do momento é o serecão do serecão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.